Gente, alguém aqui tem a capacidade de me explicar o que foi esse ano de 2016. Sério, 2016 foi total superação. Para pra pensar quanta coisa que aconteceu no mundo de ruim nesse ano. E quanta coisa louca que aconteceu na sua vida, na minha vida. Coisas que só a gente sabe que só aconteceu porque era 2016. Desde as coisas mais lindas até as coisas mais frustrantes. Tem gente que adora inércias, né? E aí diz que essa coisa de virada de eu não tem nada a ver. Que virou, virou. Nada vai mudar. Tudo vai ser igual sempre. E eu respeito esse ponto de vista de desacreditar nessas coisas. Porque cada um faz da vida o que quer e leva a vida que quer. Eu já penso completamente diferente. As minhas metas são anuais. Então o início do ano pra mim é muito importante. A oportunidade de mudar seus planos, mudar seu estilo. Abandonar os seus apegos inúteis. Que só quando o ano vira você consegue olhar pra trás e perceber que a culpa era sua. E não de outras pessoas. Pra mim é tempo de mudança sim. Mas qual é o gargalo disso tudo, né? Porque fazer planos a gente faz. Querer mudar a gente quer. Fazer melhor também queremos. Mas o problema disso tudo é quando você só faz seus planos ali. Brindando a tacinha de madrugada. Bebo, deixando a cara. E tudo mais. E aí no outro dia você já volta a ser quem você era. Até esqueceu o que você tinha prometido. Às vezes dura até uma semaninha assim. Você ainda lembra dos planos. Tá ali motivado. Mas sei lá. Chega na metade. De abril pra frente. Você já esqueceu todos os seus planos. Você já não tem como mais se organizar pra que eles aconteçam. Então a casa que você ia comprar você já não sabe mais como você vai comprar. O cara que você não ia mais derramar lágrimas. Você continua derramando baldes. E todos os seus projetos ficaram no mar junto com a oferenda que você deu pra ir manjar. Ou chuva. Ou seja lá no que você fez na virada de ano bêbado. Para que o ciclo seja realmente novo. A gente precisa fazer planejamentos tangíveis. Gente. Pelo amor de Deus. É óbvio que você pode bater a sua tacinha lá e gritar. Eu vou dar a bunda no meio do ano e sei lá. Mas o que vai valer mesmo são aqueles planos que já tá dentro de você faz tempo. Que você já mapeou e que você sabe qual é o caminho que você precisa tomar pra que eles aconteçam. Todo fim de ano eu começo o meu momento reflexão. Começo a olhar pra trás e ver o que aconteceu, o que não aconteceu. E se eu paro pra pensar no que eu queria lá em janeiro, eu certamente não vou lembrar. E as vezes você queria muito uma coisa em janeiro, essa coisa aconteceu. Você nem percebeu que você esqueceu do que você queria e você segue sua vida aí achando que sua vida tá uma merda. E nem percebe que você realizou seus próprios planejamentos que você se perdeu no meio do caminho. Pra que você não chegue em dezembro frustrado e sei lá, desiludido das suas metas e planos. É muito interessante que você faça um mapeamento de visão ou um planner ou como você quiser chamar. Eu sempre chamo de mapeamento de visão. Se você deixa claro o que você quer, como você vai fazer pra conseguir isso e o prazo pra cada coisa, você pode ter certeza que todos os seus objetivos vão se realizar. E se eles não se realizarem, você já vai ter concretizado uma boa parte do caminho aí. E aí no outro ano você certamente vai conseguir. Bom, se você não quer ser mais uma pessoa inútil no ano de 2017, segue as dicas pra você conseguir montar suas metas e fazer acontecer. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar um pedaço de papel, um bloquinho de notas ou um caderno, cartolina, o que você quiser e fazer uma lista com todos os seus desejos. Ah, em 2017 eu quero viajar para o exterior, eu quero me casar, eu quero dar entrada num apartamento. Enfim, cada um tem os seus desejos, desde os mais bizarros até os mais profissionais. Então pode ser eu quero perder 10 quilos, não interessa. É o seu desejo e ninguém vai precisar ficar sabendo, enfim. Depois que você escolher a sua lista de desejos, e não existe um número perfeito pra essa lista, pode ser 5, 10, 15, 20, você vai trabalhar cada desejo individualmente. O que que isso significa? Você vai separar do papelzinho cada desejo em uma folha, ou um desejo, um espaço, outro desejo, mais um espaço, e vai tratar com carinho cada um. Mais difícil do que listar os seus desejos é listar o passo a passo pra poder realizá-los. Porque se for pra escrever sonho, eu escrevo qualquer merda. Eu quero saber como é que eu faço pra conquistar isso. Então embaixo de cada desejo você vai escrever os caminhos detalhados para aquela conquista. E mais do que isso, você vai estabelecer prazos, porque isso que faz a coisa acontecer. O prazo é o segredo do sucesso, com certeza. Então a gente tem como exemplo o quê? Ah, sei lá, eu quero sair do país. Então você vai escrever embaixo desse sonho o que que você precisa fazer. Ah, eu preciso juntar dinheiro. Como? Ah, eu vou trabalhar de garçom à noite. Ok. Tá, mas eu vou ganhar o dinheiro e vou colocar onde? Ah, eu vou colocar na poupança. Ah, então todo dia 5 de cada mês eu tenho que colocar X reais na poupança. Daí você calcula quanto que vai ser essa viagem e divide por 12 ou 11 ou 10. Depende da data que você vai fazer esse mapeamento de visão e da data que você vai viajar. Então você precisa dividir pelo tempo que você tem. E aí você vai ver exatamente o que você precisa juntar e vai ver o que você tem de meta mensal. Entenderam mais ou menos como funciona? Gente, nessa vida não existe segredo. Existe planejamento. Eu faço isso todos os anos e funciona super comigo. Eu já viajei pro exterior com o meu mapeamento de visão. Tem mil vlogs aqui de viagens falando. Eu já tinha falado sobre isso em outros vídeos. Não existe um tempo perfeito pra você parar e conseguir escrever tudo isso. Cada um tem o seu tempo. Tem gente que vai demorar meses porque não sabe o caminho e precisa descobrir pra poder escrever e começar a executar. Tem gente que vai demorar um dia porque já tá tudo mapeado na cabeça e só falta organização. Isso depende de cada um. Quanto mais cedo você consegue fazer, mais tempo você tem pra realizar. A única coisa que pode dar errado nisso tudo é você não cumprir o que você mesmo escreveu. Então pra não ter erro, você pega essa lista de desejos, coloca numa moldura, num quadro, sei lá, e pendura no seu quarto, bota em cima da sua escrivaninha. E aí, galera, é só cair matando. Se você quiser fazer o seu mapeamento de visão e quiser compartilhar comigo, sei lá, posta uma foto no Instagram, me marca ou me manda no Snapchat, que eu vou adorar comentar e, enfim, vou ficar muito feliz. Todo esse discurso eu não criei da minha cabeça. Eu me esperei muito nesse livro que se chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. Todos os passos pra fazer o mapeamento de visão, tudo detalhadinho, está nesse livro. Então se você tiver muita dificuldade e não achar que o meu vídeo foi suficiente pra você fazer o seu, é só você ler esse livro, comprar esse livro, que tem passo a passo. É muito, muito, muito importante. E é isso, brothers! Letícia da Meia Cultura. Quero desejar pra vocês Feliz Natal pra quem tá vendo esse vídeo antes do Natal. Feliz Ano Novo pra quem tá vendo esse vídeo antes do Ano Novo. Muita paz, tudo de bom pra vocês. 2017 vai ser diferente porque a gente vai fazer diferente. Eu já tô com todos os meus planos na cabeça, ainda não escrevi no mapeamento, mas vou escrever no máximo até amanhã ou depois. E eu tô muito feliz, muito empolgada pra deixar pra trás tudo que me atrasou no ano de 2016. Não foram poucas coisas não, viu? Me sigam lá no Instagram, aqui tem vários vídeos legais na tela pra vocês assistirem. Se inscrevam aqui no canal também pra me ajudar, né, irmão? Pelo amor de Deus. Um beijo na bunda. Tchau!